Se eu estou aqui de pé, se nós todos estamos aqui reunidos, é porque Ele tem feito todas as coisas. Ele tem guardado, Ele tem livrado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá? Canta com a gente. Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Porque dEle e por Ele, porque dEle e por Ele, para Ele. Oh, levanta a sua mão aí na sua casa. Canta. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre haver. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre haver. Canta com a gente. 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 Para Ele a glória Para Ele a glória Para Ele a glória Vem pra ele andar Doa a glória pra sempre Amém Você que reconhece Que tudo que você tem passado É a glória do Senhor Tudo é o Senhor Ele que tem provido o pão de cada dia Ele que tem provido as vestes Ele que tem provido o calçado Ele que tem provido a saúde Ele que tem guardado a sua família Blindado a sua casa Você reconhece? Você reconhece? Então canta com a gente Exalta o nome do Senhor Diga A ele é glória A ele é glória A ele é glória A ele é glória Pra sempre, 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 sempre Pra sempre Pra sempre amém A ele é glória A ele é glória A ele é glória A ele é glória Com a ele é glória Pra sempre, sempre e sempre, sempre,... Amém Aleluia Já tá sentindo a presença de Deus aí? Já tá sentindo a glória de Deus aí? Eu não sei se você tá assistindo de um leito de um hospital Eu não sei se você Oh, aleluia Levanta pra cantar Tira esse cobertor Joga esse cobertor de lado Vamos exaltar a Deus, aleluia Aleluia Mais de ti Diz comigo Mais de ti E menos de mim E menos de mim E menos de mim Diga comigo mais de ti Eu quero muito, 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 muito mais Mais de ti E menos de mim Menos de mim Oh, Espírito Santo Menos de mim Menos de mim Menos de mim Menos de mim Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça, que eu me constranja Com a Tua glória e todo o Teu amor Infinita humildade, servos de todos os irmãos Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça, que eu me constranja Com a Tua glória e todo o Teu amor Infinita humildade, servos de todos os irmãos Aleluia Diga Mais Só você que quer mais Só você que precisa de mais Que toda soberba, que toda arrogância, que todo orgulho E menos de mim E menos de mim Que esse eu desaboteça, que a prepotência desapareça E menos de mim E menos de mim Levanta a cabeça e diga Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça, que eu me constranja Com a Tua glória e todo o Teu amor Infinita humildade, servos de todos os irmãos Que Ele cresça, que eu diminua Que Ele apareça, que eu me constranja Com a Tua glória e todo o Teu amor Infinita humildade, servos de todos os irmãos Que se abra os céus Que o Teu reino vem Nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus Que o Teu reino vem Nossa fé está Nossa fé está No nosso Deus Eu quero convidar você a fazer essa oração Dentro da Tua casa Pede pra Deus abrir o céu dentro da Tua casa Nossa fé está Pede pra Deus abrir o céu Nesse hospital Pede pra Deus abrir o céu dentro desse carro Você vai falar em novas línguas Você vai sentir o toque da presença dEle Diga, 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 diga Diga, diga, diga que se abra os céus Que se abra os céus Que Teu reino vem Vem, vem, vem Vem, vem A nossa fé está No nosso Deus Que se abra os céus Vem, vem Vem Que os céus fechados se abram, teu reino venha morrer, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha morrer, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha morrer, a nossa fé e esperança estão em Deus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Vamos lá, Fabiú! Oh, aleluia! Pra você, minha irmã, que tá com seu filho no hospital do câncer, você que tá com outra enfermidade, quem tem um ente querido, num leito de um hospital? Querendo sobreviver em fase terminal, já foi diagnosticado que ele não vai resistir, só aí entendemos a Marta e a Maria. Chame o mestre pra vir aqui, só Deus pra fazer milagres, e eu me coloco na posição. Que debaixo da sua sombra, minha sombra tem um som, pra expulsar a enfermidade. Quando eu chegar em um sombra, minha sombra tem um som, quem chegava em ferro, saia ação, e não era sombra que curava. Mas a unção de Deus que nela estava, eu quero o Senhor, desta unção, pra ver. Cura, cura o Senhor, cura o Senhor, cura o Senhor, cura o Senhor. Cura o Senhor, cura o Senhor, cura o Senhor, recebe a cura, recebe o milagre, recebe a cura em nome de Jesus. Cura, cura o Senhor, 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 cura o Quando eu chegar em um lugar E mesmo que o ambiente esteja triste Todos possam se alegrar A sombra de Pedro tinha unção Quem chegava em pernas a minha ação E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus E eu quero, Senhor, ter essa unção Pra ver o inferno ficar só Num toque, na sombra, num olhar Cura, Senhor! Cura, Senhor! Cura nesta tarde, Senhor! Cura, Senhor! O Senhor pode dar alta pra alguém ainda hoje, Senhor! Eu vou estender as mãos E milagre acontecerá Porque tem muita unção Nesse lugar Cura, Senhor, ter essa unção Que chegava em pernas a minha ação E não era a sombra que curava Mas a unção E não era a sombra que curava A sombra de Pedro tinha unção Que chegava em pernas a minha ação E não era a sombra que curava E não era a sombra que curava Mas a unção de Deus E não era a sombra que curava E não era a sombra que curava Eu quero, Senhor, ter essa unção Que teu filho, você pôs a mãozinha na cabeça dele E viu que ele tava com febre E você tá, meu Deus Não posso levar no médico Porque eu não sei o que é Vai que chega lá A maioria dos médicos e infectologistas Estão dizendo, não, vão ao hospital Só assim foi o último caso E você tá com teu coração aflito Em nome de Jesus Põe a mão na cabeça do teu filho aí agora Quando Deus manda Eu faço Porque Ele se responsabiliza E é Ele que tá mandando eu fazer Põe a mão sobre teu filho aí agora Põe a mão nEle Põe a mão nessa enfermidade agora Põe a mão aí agora Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Pelas suas pisaduras nós somos curados Nós somos libertos O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele Sobre as suas pisaduras nós somos curados Nós somos curados e libertos de toda enfermidade E é pelo poder desse nome O nome de Jesus Que eu expulso agora essa enfermidade Pelo poder que há no nome de Jesus Essa febre, esse mal estar vai desaparecer Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe a tua cura agora em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Essa dor vai embora Essa coluna vai parar de doer Essa cabeça vai parar de doer Em nome de Jesus Recebe agora Recebe pelo poder da moção do Senhor Esse coração que tá acelerado Agora vai dar no lugar a pressão Em nome de Jesus 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 Recebe agora Que o fogo que está neste lugar Vá até a tua casa Em nome do Senhor Jesus Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Eu recebo a cura em nome de Jesus Você recebe a cura em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Aleluia Aleluia E aí o pessoal tá aí Não vai terminar assim Não vai Não vai terminar assim Toda prova tem um fim É Deus quem te fala Toda prova tem um limite E a vitória quem decide É Deus quem te fala É Deus quem te fala Ele já entrou em cena Para guerrear Ele já abre o caminho Pra você passar E Ele está providenciando água no deserto Pra você tomar Toda prova tem um tempo Pra ela terminar Toda batalha é um dia Desse finalizar Desse finalizar E esta prova que você está aí enfrentando hoje O Senhor na cor Para terminar Então cantar Então cantar Então cantar Então cantar Canta mas chegou o tempo de cantar Então louva 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 mas chegou o tempo de adorar Deus Não vai ter Não vai ter mudada Não vai ter gigante Não vai ter jornalha Nem quem se levante Que vai impedir o que o Senhor já planeçou Pra tua vida Não tem filhos teus Não tenha morreu Não tens lá dos teus, que tome o que é teu Se faltou tem mais e se não tem nada o Senhor multiplica Deus vai entrar na tua casa e vai fazer acontecer Vai dar de volta tudo em dobro pra você Vai restaurar, vai alimentar, vai te curar Ele vai salvar, se prepara foi Chegou o tempo de cantar Olha o dia onde vão ficar sem entender Dizendo como é que pode, ele estava pra morrer Desenganado dos medos, sem ter pra onde correr Até a dor foi de nascer Vai ser grande a surpresa, vão ficar de volta aberto E o clube de ação de graça, Jesus vai ser uma festa Se prepara pra dar glória Porque hoje tem vitória Aleluia Deus vai entrar na tua casa e vai fazer acontecer Vai dar de volta tudo em dobro pra você Vai restaurar, vai alimentar, vai te curar Ele vai salvar, se prepara foi Chegou o tempo de cantar Vão olhar de longe, vão ficar sem entender Dizendo como é que pode, ele estava pra morrer Desenganado dos medos, sem ter pra onde correr Mas pelo que eu tô vendo, ele vai dar uma sorte de nascer Vai ser grande a surpresa, vão ficar de volta aberto E o clube de ação de graça, Jesus vai ser uma festa Canta, louva, a glória Porque hoje tem detrato de vitória Vão olhar de longe, vão ficar sem entender Dizendo como é que pode, ele estava pra morrer Desenganado dos medos, sem ter pra onde correr Mas pelo que eu tô vendo, ele vai dar uma sorte de nascer Vai ser grande a surpresa, vão ficar de volta aberto E o clube de ação de graça, Jesus vai ser uma festa Se prepara pra dar glória Porque hoje nessa live, o Senhor vai dar vitória Vão olhar de longe, vão ficar sem entender Dizendo como é que pode, ele estava pra morrer Desenganado dos medos, sem ter pra onde correr Mas pelo que eu tô vendo, acabou, foi de nascer Vai ser grande a surpresa, vão ficar de volta aberto E o clube de ação de graça, Jesus vai ser uma festa Se prepara pra dar glória Porque hoje tem vitória Hoje tem vitória Eita, quem concorda com essa mensagem Dá glória a Deus aí Você não é mais escravo do medo Aleluia, você é filho de Deus Oh, Deus fiel Eu sei que estás aqui Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Oh, aleluia Canta com a gente Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou, não, não Eu sou filho de Deus Diga, 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 diga Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo De novo nascer Em sua família O seu sangue O seu sangue me comprou Vem, vem, vem com a gente Diga Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não, 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 não Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Ei, cada conosco Levanta a cabeça Todo medo foi lançado fora O verdadeiro amor lança fora Eu sou filho de Deus Oh, 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 oh Abriu-me, abriu-me, agora eu morro por ele Não existe outro amor como este, não, não E eu sou filho de Deus Abriu-me, abriu-me, agora eu passar por ele Não existe outro amor como este, não, não E eu sou filho de Deus 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 Só a voz Eu sou filho de Deus Agora diga Escuta Levanta a voz Levanta do sofá Levanta dessa cama, recebe a cura agora Recebe a presença dele agora Recebe a capacitação para vencer os medos e as angústias Todos os demores estão caindo por terra Se passares pelo fogo Eles não te queimam Se estás fraco Ele vai renovar as tuas forças como da águia Tu vai viver um novo tempo Tu vai viver um novo tempo Vão viver novas conquistas Eita Eita Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou, eu sou, eu sou Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Sobre o mapa eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Vem, vem, vem Eu sou o filho de Deus Não basta eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Perfeito amor que me alcançou Posso cantar Eu sou o filho de Deus Diga, diga com vida Eu sou filho de Deus Diga, diga, diga Eu sou filho de Deus Eu sou o filho de Deus Eu sou o filho de Deus Aleluia 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 Você que está com medo de represália De retaliação do inimigo Você que está com medo Você adolescente que está com medo Do futuro, você mãe e pai Não, tira, tira Diga, eu não sou mais Escravo Eu sou Filho De Deus Você que está com medo Você que está com medo de como vai ser Depois da pandemia Você que está com medo da sua empresa fechar Você que está com medo Do dinheiro acabar Você que está com medo do alimento acabar Diga Eu não sou Mais Escravo Do medo Eu sou Você que está com esse câncer Já foi diagnosticado E o médico disse Vai ter que fazer Quimioterapia Quimioterapia E nessa quimioterapia Você vai perder cabelo Vai perder algumas coisas E você está com tanto medo Não sei o que está dizendo Eu sou contigo Você vai passar por esse mar E sabe como é que ele está dizendo Abre o mar Abre o mar Para você Eu vou abrir o mar Você vai passar Porém O meu amor Te alcançou Você que está com temor Por causa do teu pai idoso Tua mãe idosa Você que está no leito de hospital O Deus que está neste lugar Está me dando ordem Para dizer a você Ei Você vai passar Você vai passar Perfeito amor Te alcançou Você que está com mãe Com seu bebê Fazendo quimioterapia Você que está grávida Está com medo Da tua gravidez Está sentindo dores Antes do tempo Eu estou aqui Para profetizar Para você Você não é mais Escrava Do medo Você é Filha De Deus Você não é mais Escravo Do medo Você é Filho De Deus Deus está mandando Eu profetizar Esta mensagem Tem alguém Que está sendo Cansado agora Eu estou querendo Parar de cantar Essa canção Mas o Senhor Está dizendo Canta Porque eu estou Quebrando cadeia Eu não sou Mais Escravo Do medo Eu não sei Qual é o medo Que está te afligindo Eu sou Filho De Deus Vem Beck Vem Eu não sou Mais Escravo Do medo Ei Eu sou Filho Deus está mandando Eu te dizer E eu vou dizer Eu não sou Mais Escravo Do medo Não 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 Eu sou Filho De Deus Eu sou Filho De Deus Você pode dar Glória a Deus aí? Aleluia Estão pedindo Para a gente Cantar Pai Confiarei Fábio Estão pedindo Para nós cantarmos Pai Confiarei Está chegando As perguntas aí Alessandra Ah, ele deu uma Saidinha? Está bom Então vamos lá Gente Vamos cantar Pai Confiarei Aleluia Pai Confiarei Para sempre Uma fase da minha vida Esse hino mudou Minha história Mudou a minha história Foi um divisor De águas Que ele seja Um divisor De águas Para a tua Casa Hoje Para a tua Vida Hoje Eu sei Que a caminhada É tão difícil De seguir É tão bom Estar sorrindo Quando tudo Vai bem Eu quero ver Tua fé Quando o mundo Te esquecer Lembrarás Que eu Sou teu Deus Mas e se chorares E se te machucares Lembrarás Das promessas Eu te vi Mas e se for Inocível Clamarás A mim Lembrarás Que sou teu Pai Não te esquecerás Não te esquecerás Senhor Eu confio Em ti Em ti Eu sei Que a caminhada É tão difícil De seguir É tão bom Estar sorrindo Quando tudo Vai bem Eu quero ver Tua fé Quando o mundo Te esquecer Lembrarás Que eu Sou teu Sou teu Deus Mas e se chorares E se te machucares Lembrarás Das promessas Que eu Te fiz Mas e se Fale Inclusive Lembrarás Lembrarás A mim Lembrarás Que sou Teu Pai Não te esquecerás Senhor Eu confio Eu confio Em ti Confio Quando tudo Está ao meu redor Querendo gerar Desconfiança Deixa eu ver O povo aqui Vai lá Aleluia 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 Quem me Quem me vê cantando Pensa que todo Tempo Foi assim Só alegria E que nesta vida Eu nunca tive motivos Pra me acabar De chorar Quem me vê assim Cantando Nunca que imagina Que eu já passei E passo por noites Escuras Peço que a minha vida É só viver feliz E só cantar Não é bem assim O deserto Atravessei Os pés Doendo Com as feridas Dos espinhos E quantas vezes Eu gritei Porque a dor Não suportei Deus Eu vou morrer Neste caminho Mas quando eu pensava Que esta louçou O Todo-Poderoso Aparecia Renovava Todas as promessas Me lembrava Do que ele fez E palavras De consolo Me dizia Lembra Da nuvem De dia Fui eu Lembra Da coluna De fogo Fui eu Eu fiz pedra Jogar A quadra Você De Eu Lembra Do maná Do céu Fui eu Lembra Do caminho No meio Do mar Canta Pois sou eu Quem cuido De você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo Eu te abençoo Onde pisar teu pé Abençoado Será Será Eu dou Eu dou Pensado Me Abato Ou Todo Ti Tem um Passo Mando Mas eu sou Eu sou Eu posso Eu posso Viver Eu posso Exaltar Eu posso Abater E se eu Quero Te abençoar Quem vai Conceder Eita glória Deus Canta Comigo Lembra Da nuvem De dia Fui eu Lembra Da coluna De fogo Fui eu Eu fiz pedra Jorrar Água Pra você Beber Lembra Do maná Do céu Fui eu Cê lembra Do caminho No meio Do mar Tanta Pois sou Eu Quem cuido De você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo Aqui Eu te abençoo Lá Onde pisar teu pé Abençoar teu pé Eu sou Eu confesso Alto Vida Pátria Tô E te Tenho Passo Mando Passo Eu sou Eu sou E quer saber Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu Quero Te abençoar Aleluia Tu irmão Que negócio é esse Você habita Debaixo Do esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente E você Vai descansar O senhor É o teu Pastor E nada Nada Ele vai Te faltar Então Tu não tem Que ter medo Aleluia Você lembra Das coisas Que Deus fez Para você Você sabe Que a Bíblia Nos aconselha A dizer A fazer assim A trazer A nossa memória Aquilo que nos traz Esperança Traz a memória É por isso que Sim não diz Lembra Lembra da nuvem De dia Lembra Da coluna De fogo Rapaz Tu já esqueceu Eu fiz pedra Jorrar água Para você Sobreviver Lembra Do maná Do céu Você lembra Do caminho No meio Do mar Canta Porque sou eu Quem cuido Bote Palma Aleluia É porque A nossa memória É muito curta A gente fica Eu vou morrer Eu vou morrer Mas tu pensou Gente Irmão Não passa isso não Tu já passou Por tanta coisa Vaso E não morreu E não vai morrer Agora não Vai morrer não Não vai morrer não Olha para você mesmo E fala Eu não vou morrer não Fala para você mesmo Não é para falar Para o teu irmão Não fala para você mesmo Eu não vou morrer Eu vou viver E vou contar As maravilhas Do Senhor O crente só morre Quando Deus Determina Irmão Ah mas Não morreu Não morreu Se era crente Salvo no Senhor Jesus Vou fazer igual Aquele vídeo Não vai morrer não Não vai morrer Não vai morrer Você vai viver Porque Deus Determinou vida Para você Você já esqueceu O que Deus fez Para você Lembra Da nuvem De dia Lembra Lembra da coluna De fogo Eu fiz pedra Jorrar água Para você Beber Lembra Daquele leito Do hospital Que eu te tirei Lembra Daquele acidente Que eu te livrei Eita Canta Porque sou eu Quem cuido De você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Você pisou o pé Abençoado será Eu dou Eu tomo Exalto O milho Abateu Ou eu dou Eu tiro Eu tenho Eu faço Eu mando Eu sou Eu sou E eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Alguém não quer Mas quem quer sou eu Alguém não faz Mas quem faz sou eu Eu sou na tua vida E eu te dou vitória E dou a ordem hoje Caminha e anda agora Eu dou Eu tomo Exalto O milho Abato Eu ou eu dou Eu tiro Quem eu faço Mando Posso Eu sou Eu sou Eu posso matar E eu posso viver E eu posso exaltar E eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai Quem vai Com Deir Aleluia Dá glória a Deus Estamos chegando Estamos chegando Já estamos nos 10 mil Vamos lá Aleluia Glória a Deus Você pode dançar Porque teu pastor Não está te vendo Quando eu ouvi Aquele incircunciso que lhes deu Afrontar Afrontar o fogo de Deus Eu não aceitei Eu observei Que Israel estava temente Porque não tinha um valente Pra lutar Contra o filho seu Me aproximei E me ofereci Falei com quem Ele permitiu Me deu sua armadura Emprestada Mas não deu certo Ficou desajustada Peguei minha funda Juntei cinco pedras Tomei coragem E avancei Então Entrei correndo No campo de guerra Disposto a derrubar O gigantão Ele me olhou Me mediu E zombou É este o soldado Que me mandaram de valor Prometeu me matar Jogar minha carne aos corpos E me afrontou Eu olhei pra ele No olho dele Disse assim Com ação E escudo fez a mim Porém eu combati Em nome do Senhor grande E ele vai lutar por mim Em nome do Senhor Ninguém vai te tocar Em nome do Senhor Ninguém vai te perder Em nome do Senhor Ninguém vai te parar Em nome do Senhor Ninguém vai te perder Em nome do Senhor Não vou te destruir Em nome do Senhor O gigante vai cair Em nome do Senhor Não tem que se humilhar Em nome do Senhor Você vencerá Em nome do Senhor Tudo será diferente A derrota do Golias É iminente Em nome do Senhor O grande é que pede O pequeno é que vence Então vai pra guerra Sem entender Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Vai não Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem folhas pra lutar Você tem a Deus E no final é gigante Caindo você se alegrando No meio do povo Deus te exaltando Filiz teu surgindo Inimigo correndo Você dando glória E a guerra vencendo Quem o somou E até cuidou Vai ter que te ver Saindo vencedor Mas hoje a vitória Virá em nome do Senhor Então Vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser falar E pensar que você vai morrer Não vai Entra de cabeça erguida Usa o que Deus te deu Se eles tem folhas pra lutar Você tem a Deus E no final é gigante Caindo você se alegrando No meio do povo Deus te exaltando Filiz teu surgindo Inimigo correndo Você dando glória E a guerra vencendo Quem o somou E até cuidou Vai ter que te ver Saindo vencedor Mas hoje a vitória Virá em nome do Senhor Pois Hoje a vitória Virá em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Aleluia Glória a Deus É fogo de Deus Nesse lugar Gente Aleluia Coisa linda O que Deus está fazendo Eu sei Eu já estava lendo ali Eu passei o olho Eu vi umas mensagens De pessoas sendo tocadas Pela presença do Senhor Aleluia A gente pode dar Glória a Deus por isso Glória a Deus Porque O objetivo Principal aqui É adorar o nome do Senhor E que você seja impactado Pela presença do Senhor Que este sábado Seja um divisor de águas Na tua vida Que este sábado Seja um sábado Que marque a tua história Com a presença do Senhor Com a glória do Senhor Com a força do Senhor E que o poder do Senhor Possa se apoderar da sua vida Tomar conta do teu ser E você se posicione como guerreira Como guerreiro do Senhor Como mulher de Deus Como homem de Deus Como príncipe de Deus E se posicione como aquele Que foi chamado para vencer Você não foi chamado para derrota Você foi chamado para vitória Então levante a cabeça Porque Deus está contigo Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Ele é Deus poderoso na terra E Ele está aqui Marcando a tua vida Ele está aqui Marcando a tua história Está marcando a vida Do teu familiar Você está aí preso Mas a bênção não está presa A mão de Deus não está presa O céu não está em crise A vitória é nossa Pelo poder Do nome de Jesus E você ora E Deus vai visitar Alguém que está lá longe Você pede E Deus visita alguém Que está lá longe Eu não sei se você tem filho No exterior Mas Deus está me dando ordem Para dizer a você O Deus que você serve É Deus de perto O Deus de longe Dobra os seus joelhos Você não pode ir lá Mas a sua oração vai Porque você serve ao Deus Onisciente Onipotente Onipresente Aleluia E Ele vai lá Ele vai romper as paredes E Ele vai lá E vai dar vitória E você vai receber notícia Você vai receber notícia De que Deus é fiel E de que Ele foi lá E visitou E fez milagre Aleluia Eu creio nisso Você crê nisso? Aleluia Glória seja dada O nome do Senhor Vamos cantar mais um? Eita glória a Deus Oh, você vai saber Que foi Deus Que te chamou Você disse Deus prova Para mim Que o Senhor Me chamou Porque que eu estou Passando por isso Deus Não estou dando conta O Senhor está Mandando eu lhe dizer Por estes dias Tu receberás A visita Do Senhor Na tua casa E Ele vai provar Para você De uma vez Por todas De uma vez Por todas Que foi Ele Que te chamou E te elegeu Oh, e você não vai parar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mais um sábado Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Ai meu Deus Decidido Vou largar tudo Eu vou parar Deus conhece A tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não para não Ele está vendo Tomou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filha eu vou te honrar Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não para não Ele está vendo Tomou todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Oh, 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 oh Esse cenário vai mudar A sua vitória chegará A tempo pra tudo Quem mandou? Quem mandou você parar? Olha para o marado Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o marado No lugar da sua presença Eu vou te honrar Filho, eu vou te E não me lembro 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 Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não para não Não para não Não para não Colheu todas as tuas lágrimas E mandou eu te falar E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou Volta para o mar Tem um milagre lá Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Isso não para não 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 Não entrega não Não volta atrás não Não entrega não Não entrega não Não entrega não Não para, ele é tão medo Olha todas as tuas lágrimas E mandou-lhe-os te falar Segue o que ele tem chegou E volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou nos repalhar? Volte para o herói No lugar da sua vergonha Deus vai te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou nos repalhar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Eu quero falar com alguém Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chorre Não chorre Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chorre Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chorre Não chorre Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Levanta Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Meu amigo tu és Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Agora filho sou O pai me abraçou O pai me abraçou Se estou só Assisto Meu amigo tu és Deus Eu posso descansar Não me deixou É A CIDADE NO BRASIL 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 É difícil me encontrar longe dos teus braços Quem amor me envolve, quem amor me envolve Eu escolho voltar ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar o amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar longe dos teus braços Quem amor me envolve, quem amor me envolve Eu escolho voltar ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Correrei em direção ao seu olhar Por que mesmo antes de eu pensar Você já estava me esperando Com seus braços sempre abertos Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou pra viver contigo Mesmo que esse mar não abra Eu ainda te darei tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que sou eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que esse mar não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante Que a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante Que a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Tu serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Tu serás Eu me adorarei Não me amarei Eu nada temerei O meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Rocha e salvação Pra sempre confio em Ti Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está Em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu me amarei Eu nada temerei Meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Rocha e salvação Pra sempre confio em Ti Em Ti, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembram Tu me lembras Que fino só Posso confiar Dei que descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco sou No mesmo elevador No mesmo elevador Eu nada temerei Eu nada temerei Meu fundamento É Tu, Jesus Minha provisão Rocha e salvação Eu sempre confio em Ti Eu sempre confio em Ti Minha provisão Minha provisão Eu sempre confio em Ti Graça e salvação Eu sempre confio em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Graça maior que me amou Hoje eu vivo em teu amor Confiarei somente em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Com meus olhos em ti Eu verei suas promessas Com que bem firmado Estarei no deserto Eu não vou desistir Com meus olhos em ti Eu verei suas promessas Estarei no deserto Eu não vou desistir Com meus olhos em ti Eu verei suas promessas Eu verei suas promessas Com que bem firmado Estarei no deserto Existir no deserto Bondade, justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Amém. 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 Grande amor, que me tirou da escravidão, me transportou pra salvação, grande amor. Seu perdão, vida nova me comprou, vestes limpas me entregou, grande amor. Tu és fiel, até o fim, hoje e pra sempre, me guardarás. Tu és fiel, até o fim, hoje e pra sempre, me guardarás. Grande amor, que me tirou da escravidão. Me transportou pra salvação, grande amor. Seu perdão, vida nova me comprou, vestes limpas me entregou, grande amor. Grande amor, que me tirou da escravidão, me transportou pra salvação, grande amor. Seu perdão, vida nova me comprou, vestes limpas me entregou, grande amor. Amém. Amém. E quando tu chegas tudo muda Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Essa noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Eu sou o teu pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas tudo muda Tempestade obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a ir confiar Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a ir confiar Eu sou o teu pai Eu sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo E coragem, sou eu, não tem mais Eu te convido a andar sobre o mar Nessa noite escura que aflige Deus te convido a me confiar Sou o teu Pai, sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus, teu melhor amigo Em tua presença eu estou Para te encontrar Tudo que tenho e o que sou Derrama aos teus pés Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu morrer Transborda-me Te amo, teu poder Sopra teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra tua glória, ó Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu morrer Transborda-me 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 Preciso te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha Venha queimar Os corações Tua face Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer O som do céu descer O som do céu Ecoa em nós Com o vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Nos corações Tua face Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Venha queimar Nos corações Tua face Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir o som do sal Ecoa em nós como o vento de poder Eu vou ouvir o som do sal Eu vou ouvir o som do sal Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Eu vou ouvir o som do sal Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou 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 É só É só Queimando o que estou Queimando o que estou Queimando o que estou Queimando o que estou Estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça Me achou E então Não fui lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só adoeçarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado E então Com sua graça me achou E então E então Fui lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei E só não estarei Eu terei falta E só não estarei O amor Que venceu A morte A morte Resurgiu Em vida Nada O parou E hoje Canto Porque sei Que tudo Você fez E ao meu lado Todo está O amor O amor Que venceu A morte Resurgiu Em vida Nada Nada O parou E hoje E hoje Canto Porque sei Que tudo Você fez Você fez E ao meu lado A doença Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei É É Essa canção Que não tem fim E Essa canção Que não tem fim E És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu És a canção que não tem fim Eterno amor, tu tens por mim E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu E eu só quero estar aos seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo O teu amor O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Escondejo O teu amor O teu amor O teu amor É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso E eu só quero estar aos seus pés Podemos dizer que santo és E não há outro como tu O teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo Tanto tempo achei que nada mudaria Que o que eu via era o meu fim Mas quando os meus olhos eu levantei Ouvi sua voz a me chamar Tanto tempo achei que nada mudaria Que o que eu via era o meu fim Mas quando os meus olhos eu levantei Ouvi sua voz a me chamar Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na sua palavra Pois ela revela a sua vontade Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na sua palavra Pois ela revela a sua vontade Deus que é, 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 Deus que é O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, comigo estás A vitória posso ver, pois pela fé declararei Tu és meu Deus, comigo estás O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, comigo estás A vitória posso ver, pois pela fé declararei Tu és meu Deus, comigo estás Tu és meu Deus, comigo estás Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Eu vou crer na Sua palavra 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 Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Som dos louvores, Te adoramos O Senhor é a nossa roxa Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Ao som dos louvores, Te adoramos O Senhor é a nossa roxa Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso pastor O Senhor é o nosso Senhor Como são retos os teus caminhos Quão insondáveis seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em seu nome confiarei E cada plano te entregarei Venha o teu reino Aqui com você E permanecer Venha o teu reino A sua vontade vou obedecer Como são retos os teus caminhos Como são retos os teus caminhos Como são retos os teus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em seu nome confiarei Em cada plano te entregarei Venha o teu reino Venha o teu reino A sua vontade vou obedecer Venha o teu reino Aqui com você Vou permanecer Venha o teu reino A sua vontade vou obedecer Venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu reino Amém. 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 E eu quero mais. Vem o teu reino. Aqui com você vou permanecer Venha o teu reino A sua vontade vou obedecer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto